A partir de hoje, toda sexta-feira, o Giro do Boi vai reservar um espaço para apresentar as inúmeras vagas disponíveis aos brasileiros em várias áreas, tanto operacionais quanto administrativas, não só em frigoríficos, tá bom, pessoal? Mas também em confinamentos, escritórios, centros de distribuição e de logística, enfim, vaga é o que não falta. E quem vem para dar as boas-vindas a mais esta colaboração social é o representante da maior empresa privada e empregadora do Brasil, o Anderson Costa, ele que é diretor de RH da Friboi. Anderson, muito bom dia, obrigado pela visita mais uma vez. Obrigado a você pela parceria. A gente que agradece. Semana passada, no dia 1º de maio, você esteve com a gente, né? Repercutiu muito, né? Até o sistema de vocês ficou meio até confuso de tanta gente. A gente não sabia que tinha muita gente desempregada no Brasil ainda, né? Infelizmente, deve ser uma tristeza para uma família, né? Um pai sem emprego, né? Acho que afeta até o emocional da pessoa, não? É, hoje está mais difícil contratar porque esse tema de emprego está equilibrando, dificulta para nós. Mas, assim, existem muitas vagas. Existem, né? E muitas pessoas necessitando trabalhar. Não dá para entender muito bem o que nós estamos passando, mas, assim, vagas nós temos. E vagas importantes para as pessoas trabalharem e formar, assim, um trabalho digno, gerar oportunidade para a família. Não só gerar oportunidade para a família, gerar oportunidade para a sociedade próxima, né? Porque o emprego, ele agita toda uma comunidade, toda uma sociedade. É, costumo dizer que, você imagina, né? Para quem não sabe, existe uma média. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Por exemplo, se tem um frigorífico aí na sua região, que ele mata, abate mil cabeças por dia, não sei se você sabe, mas a média é de um funcionário para cada cabeça abatida. É mais ou menos isso, essa conta que a gente faz, né? É, essa conta. Por exemplo, se você tem um frigorífico aí na sua cidade, que abate mil cabeças por dia, saiba que tem mil funcionários, pelo menos mil funcionários daquele local. Diretos, né? Diretos. Porque, eu não conto indireto, porque quem que é beneficiado com isso? É o cara do hotel, do posto de gasolina, da farmácia, restaurante, né? Todo mundo ganha naquela região, né? Então, o frigorífico é imprescindível, acho que também é para qualquer sociedade, movimenta qualquer economia. E essa estreia desse quadro, a partir de hoje, o Balcão de Emprego, é justamente para isso. Porque tem vaga, sim, sobrando nesse exato momento, e uma delas pode ser sua. Aí eu já pergunto, quais são os pré-requisitos, Anderson, para uma pessoa conseguir um emprego dentro de uma indústria da Friboi ou dentro de um escritório, enfim? Nós buscamos pessoas que se adaptam aos nossos valores. Aos valores. Aos valores, que acreditam que realmente os valores, eles fazem a diferença. Para nós, a atitude é muito mais importante do que o conhecimento. E quando a nossa cultura é praticada no dia a dia, essa pessoa tem condições de crescer dentro da companhia. Mas, assim, uma oportunidade muito importante dentro da companhia. Não só aqui, como fora, em outros países. Então, assim, nós buscamos pessoas que estão dentro dos nossos valores. Isso para nós é muito importante. Muito importante. O que ela precisa para fazer o dia a dia acontecer na sua função, isso é simples. Nós ensinamos. Nós temos uma universidade dentro da empresa. Nós temos um instituto JTF que está fazendo nós, assim, tornarmos a maior empresa educadora do Brasil. É uma coisa incrível. Quer dizer que mais do que uma experiência, a pessoa atendendo esses valores e tendo atitude, ela já é uma séria candidata a conseguir aquela vaga porque vocês vão treinar essa pessoa. É isso. E se ela acreditar nisso, é uma empresa de oportunidade. Ela tem, assim, um crescimento rápido, ágil, pouco tempo. Que maravilha, viu? Que maravilha, viu? Parabéns mais uma vez. E já já vou anunciar algumas vagas em sete estados brasileiros. Atenção a você que está procurando uma oportunidade de trabalho. Já já, em sete estados, aí, pelo menos umas mil vagas à sua disposição nesse exato momento. E como é que essa pessoa pode fazer para se candidatar? Existe algum meio? É um site no LinkedIn, no Instagram? Como que a pessoa pode... Nós temos o LinkedIn que tem todas as informações necessárias. Nós temos vagas.com, a Gup. Nós temos uma equipe nas unidades que faz um trabalho de comunicação interna e externa. Nós temos o site da própria empresa, jbs.com.br. Mas o importante, você necessita, vá até o Recursos Humanos da unidade, procure as pessoas. Ali você vai ter todas as informações necessárias. É claro, se você está um pouco distante, pode entrar pela internet, buscar as informações, fazer um chamado. De todas as formas possíveis, nós temos total facilidade para que a pessoa chegue até nós e busque o seu emprego. Já tem algumas perguntas chegando para a gente aqui. Por exemplo, tem um rapaz aqui que falou assim, olha Mauro, eu sou jovem ainda, estou começando minha vida agora, nesse exato momento, mas eu não tenho experiência nenhuma. O que eu faço? Como é que eu vou ter experiência se o pessoal não me dá uma oportunidade? Como é que vocês lidam com isso? Mauro, nós temos algumas ferramentas importantes, eu costumo chamar de ferramentas, né? Nós temos o Jovem Aprendiz, que é um trabalho maravilhoso. Jovem Aprendiz. É um trabalho social, porque é um trabalho legal, isso vem do próprio governo. Então, nós contratamos o Jovem Aprendiz e de 4 a 1 ano nós ensinamos sobre nossa cultura, nossos valores, nossa missão, nossas crenças e a técnica. Para que ele saia depois de 4 a 1 ano, dependendo da situação, se ele já está lapidado e é uma pedra preciosa, ele pode vir a trabalhar conosco e ser efetivado. Esse trabalho social é uma coisa diferenciada. E o Instituto J.F. já está entrando nesse conceito também. Nós começamos em Linz, um trabalho diferente com os jovens aprendizes. Agora vamos para Andradina, vamos para Diamantino, vamos para Pimenta e Vilhena, fazer esse mesmo trabalho. Não só o Jovem Aprendiz é importante para nós, nós temos escolas de faqueiros, escolas de orçadores. Se a pessoa não tem habilidade ou não tem conhecimento da parte de originação, compra de bovino, administrativo, do recurso humano, originação ou alguma coisa relacionada à logística, CD, confinamento, o Instituto, junto com a parceria dos RHs e dos negócios, desenvolve a pessoa para trabalhar. Então, assim, se você acredita que realmente você busca um emprego digno, nos procure. Isso é muito fácil de chegar até nós e continuar dentro da família JBS. Que legal, que bacana. Então, atenção você de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia, Pará, Goiás e Minas Gerais. Vai aparecer na sua tela aí, nesse exato, e o respectivo contato para que você chegue até o RH desses estados, dessas indústrias. O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul oferecem, neste exato momento, cada um dos estados, 200 vagas. 200 para Mato Grosso, 200 para Mato Grosso do Sul. Aqui no estado de São Paulo, são 150 vagas disponíveis. Olha que maravilha, 150. Em Rondônia, Pará, Goiás e Minas Gerais, repito, Rondônia, Pará, Goiás e Minas Gerais, cada estado está oferecendo, neste exato momento, 100 vagas, cada um, para várias áreas, né? Desonçador, é motorista, originação, guarda noturno, tem vaga para tudo. Faqueiro. Faqueiro, para tudo. Que maravilha, viu? Que maravilha. E os benefícios que esse pessoal tem? Olha, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, não tem nada fora. Nós temos um trabalho muito forte em relação ao clima, à trajetória do colaborador. Nós temos uma alimentação qualificada, nós temos um transporte digno, nós temos um ambiente adequado de trabalho, nós temos condições, nós temos uma área específica de saúde, de segurança que é inegociável. Ou seja, a liderança tem um papel importante nesse conceito de tratar o nosso colaborador de forma humanizada. Então, tudo que o colaborador necessita, nós temos dentro da companhia. É importante para nós que ele saia da sua casa, venha trabalhar e volte de uma forma alegre, contente, onde ele tenha satisfação. Esse é o grande sucesso nosso. Então, dentro da companhia, o nosso maior patrimônio não é a estrutura, não são as máquinas. Isso, qualquer processo frigorífico é o mesmo. O grande diferencial da nossa empresa são as pessoas. Que tocam aquele negócio. Que tocam aquilo. É o que vem da nossa cultura, do nosso fundador, o senhor Zé Mineiro, que vem do nosso presidente, que acredita que o diferencial são as pessoas. O que move essa empresa. O que é o sucesso dessa empresa são as pessoas. Então, se nós temos isso do nosso fundador, do nosso presidente, Renato Costa, nós temos tudo para agradar e para fornecer aos nossos colaboradores. Então, venha trabalhar conosco. Procure essas unidades. Procure os CDs. Procure o confinamento. Nós vamos dar uma oportunidade de um futuro melhor para você aqui no Brasil e fora. Então, assim, acreditem. É uma empresa de gente. Que maravilha, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Anderson Costa, diretor de RH da Friboi Brasil. Obrigado pela presença aqui, tá?